Olá pessoal, estamos de volta aqui então no terceiro bloco, nós vamos falar com o Flávio Zandoná. O Flávio que foi eleito vereador agora pela primeira vez, ele entra na política também, foi o segundo vereador mais votado em Avaré e também é presidente do Sindicato dos Comerciários de Avaré. Flávio, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aqui, aceito o nosso convite e o que levou você a entrar na política? Ô Wagner, boa noite, obrigado. O que levou realmente eu levar na política é a reivindicação realmente para a nossa categoria, em 2012 entrei com dois ofícios na prefeitura, para creche mãe comerciária, que muitas cidades já têm essa creche mãe comerciária. Lógico, não ia beneficiar somente a mãe comerciária, mas sim a mãe trabalhadora, toda a população de Avaré, um horário diferenciado. A gente sabe que o funcionamento do comércio é até as 18 horas, então a gente queria realmente que fosse um pouco mais estendido esse horário para atender a demanda desse pessoal que trabalha, principalmente da mãe comerciária, do pai comerciário, ou até mesmo costureira, entendeu? Outras categorias que iam ser atendido. É uma creche da prefeitura para atender esse pessoal. Sim, a creche da prefeitura. Interessante. E não era, tipo, título não, mãe comerciária, não, de forma nenhuma. Era um horário diferenciado realmente. Eu cito que é mãe comerciária porque a reivindicação veio de nós, então é isso que abrangiu mais ainda esse... Quanto tempo você está no sindicato? Ah, eu faço já... Eu sou do sindicato desde 96, sindicato. Em 2012 teve um afastamento da empresa e agora em 2012 assumi a presidência. Você trabalha em qual comércio antes do sindicato? Ah, eu estava na concessionária, na concessionária, né? Sei, sei. Que é da Volkswagen. Sei, sei. E o que faz esse sindicato para explicar para a população? Então, a gente realmente ampara bem o trabalhador, né? O associado do sindicato, através de benefícios direto, indireto, com as parcerias de muita empresa, desconto de pós-gasulina, metade em cinema, farmácia, os descontos, Unimed, Uniodonto. Então, a gente tem vários benefícios, direto e indireto. E vocês têm um clube de campo agora aí, né? Sim, o clube... A gente tem dois... Agora é o segundo, né? Ah, é o segundo? É o segundo. A gente tem um que é em Praia Grande. Sei. Que atende 1.800 comerciários. E agora o segundo centro de lazer aqui em Avaré. Que, na realidade, esse centro de lazer foi cotado para ser em outras cidades. Foi pesquisado aí em Campos de Jordão, Águas de São Pedro. Mas a gente aí interviu, conversou com o presidente da federação, com a diretoria, e falou que Avaré realmente fica no centro do estado de São Paulo e tem fácil acesso. Né? Castelo Branco, Raposo Tavares, A255, Vietou Paraná. Então, tem fácil acesso. E é uma linda represa que a gente tem aqui na cidade nossa. Então, eles ficaram encantados. Então, nisso que o investimento veio realmente para a nossa cidade. E ali para quantas pessoas? Ó, a capacidade ali provavelmente vai ser para 6 mil pessoas diariamente para ser atendido. Nossa, enorme. Isso. E além da colônia, é onde está sendo construído o futuro parque aquático. Para atender todos os comerciais do estado de São Paulo. Nossa, vai ficar um empreendimento enorme. Sim. E é inédito, viu? No sindicalista brasileiro, é inédito. Ter um parque desse. Um parque desse. E daí, então, em razão disso daí, de estar no comércio, daí você falou assim, vou sair candidato para ver se eu consigo algumas coisas para a classe. Sim. É um negócio, né, Wagner? A gente reivindicou em 2012 e a gente viu que não foi atendido. E o nosso presidente mesmo da federação, o presidente de moda, falou, ó, a gente tem que trabalhar, andar com as próprias pernas, entendeu? Então, porque os metalúrgicos elegem deputado, senador, até presidente da república, os bancários têm força, os comerciários não é diferente. Exatamente. Tem que ir lá e fazer uma participação. Com certeza. E a parcela. Flávio, o que você espera desse novo governo, hein? Porque nós temos agora, nós tivemos três candidatos em Avaré, para quem não é daqui e está assistindo agora, nós tivemos três candidatos. Nós tivemos o Marcelo, nós tivemos o Denilson e nós tivemos o Jô. E quem foi eleito foi o Jô Silvestre, não é? E agora nós teremos aí quatro anos pela frente aí com o Jô. E você foi eleito pela oposição, que você era da base de apoio do Denilson. Sim. Então, negócio, mesmo sendo a base de apoio do Denilson, a gente realmente entrou na política em volta, em defesa da população variense. Então, quer dizer, seja X, seja Y, a gente está em pró da nossa cidade, o crescimento da nossa cidade. Então, o desenvolvimento. Se o prefeito for bom, a gente vai acompanhar. Se tiver projetos bons, eu acho que é mais do que justo a Câmara aprovar os projetos bons, porque vai beneficiar a nossa população. Importante é isso, a gente pensar no bem-estar do nosso povo variense. Sim, sim. Daí voltado não só para os comerciários, para todo o povo. É, além da minha responsabilidade perante os comerciários, estendi mais essa responsabilidade a mais. Sim. Então, é isso aí agora, pensar na população variense mesmo. Porque agora você voltou para a presidência, estava afastado. E quanto tempo que é de presidente? Ah, eu tenho mais um ano. Mais um ano, depois tem a reeleição. Reeleição, isso. E depois mais quatro ou cinco anos. Preciso confirmar no estatuto. Quatro ou cinco anos que você pode ficar... Como, por exemplo, você já está há quanto? Já faz três anos. Três anos. É 2012, 13, 14, 15, 16, três anos. Tô indo para quatro anos já. Tô indo para quatro anos. Isso é interessante. E a formação dessa câmara? O que você acha dos colegas que entraram? Porque nós tivemos uma boa renovação, né? Sim, eu acho que foi a maioria, né? Porque ficou em quatro pessoas. É, porque permaneceu o Barreto, o Ernesto, o Roberto Araújo. E o Estate. E o Estate. Nós temos 13. 13. Então, quer dizer que foi uma boa renovação. Boa renovação. É, vamos ver realmente aí, no começo do ano, acompanhar mesmo o pensamento de cada um deles. Mas eu acho que vem com pensamentos novos, com comportamentos novos. Então, a gente tem que realmente ver... É ideias novas, né? Que vai movimentar isso daí, né? E você acha que a situação econômica que nós estamos passando, o país está passando, o Estado, logicamente, o município onde nós vivemos, nós temos esse sério problema aí. Como vai ser administrar essa cidade? Então, na realidade, é o seguinte. A gente vai ver, na realidade, a forma que o prefeito que está entrando vai administrar. Eu acho que tem que ir com o pé no chão, em primeiro lugar. Ver a realidade. E, lógico, esses parceiros que estão junto com nós também acompanhar tudo esse procedimento. Isso aí é o papel nosso mesmo, como um vereador, fiscalizar... Ao que vai ser feito. Ao que vai ser feito. E o que que você... Em relação a essas... Emapa, camping, você acha que o município deve ser o responsável ou deve terceirizar? É, em primeira mão, eu acho que o prefeito vai ter que analisar certinho, né? Eu acho, o meu ponto de vista, que se a prefeitura não tem realmente possibilidade de tocar, tem que se terceirizar. Sim. Para poder não ficar parado, porque se uma cidade é uma instância turística, realmente aí tem que mostrar, na realidade, a instância turística, né? Exatamente. E não só no papel, né? Como falam aí. Com certeza, com certeza. A crítica que é feita, né? É, com certeza. É, a varé é só a instância turística no papel, porque nós temos uma dívida muito grande, nós temos problemas seríssimos aí, já de atraso, não é culpa do prefeito. É que nós estamos passando por uma crise... Sim, é nacional até, né? Nacional, sim, passando para todo mundo. E essa crise no município de problema de salário, isso, aquilo, reflete no comércio. Sim, reflete, muito. O salário, vamos supor, o funcionário público está com o salário atrasado, o que seja, ele não vai poder pagar sua conta em dia, não vai ter que gastar mais, então é onde que o comércio também sente. Vai retrair. E tem aumentado o desemprego no comércio? Como que essa crise... Ah, ó, a gente tem... É que nesse tempo aí agora de afastamento do sindicato lá, eu acompanhei pouco, mas tem assim... Mais ou menos, não tem muita... Não é, não é, não é tão grave como se pinta. Não, não atingiu tanto, não, não atingiu tanto, não. Pelo menos aqui no comércio, em Avaré. A base sua do sindicato é só Avaré? Não, Avaré, Arandu, Cerqueira César, Manduri, Águas de Santa Bárbara e Itaí e Panapanema. E depois a região aqui, de baixo, pertence a quem? Isso, de Itacoarituba para frente já pertence Itapeva. Ah, o pessoal lá de baixo. Piraju pertence já a Ourinhos. São Manuel e Itatinga pertence a Botucatu. Certo. E vai ser bom, não, essa área na represa aí, porque daí atinge todo esse pessoal aí. E outra coisa, vai levar Avaré para o estado todo, né? Então, o nosso presidente mesmo da federação já está fazendo isso. Ele já está levando o nome de Avaré nível Brasil. Ele está levando, está citando aí o nosso centro de lazer aí, o parque aquático nível Brasil. Isso vai acrescentar muito para nós. O dia, o presidente, ele tem vindo com constância para Avaré ou não vem? Ele vem constante, mas é passagem rápida. É só para acompanhar e já voltar, porque tem muitos compromissos em São Paulo, até mesmo no estado, né? Então, fica aqui já o convite, para o dia que ele vier. Se ele puder dar uma entrevista e explicar para nós como que funciona toda a sistemática, eu acho que é muito interessante, né? Não, sim. Faço esse convite, sim, com certeza. Ótimo, porque é interessante para a população também conhecer, não é? Como que, como move tudo isso daí. Porque eu falo, não, nós temos só o sindicato de Avaré. Não, tem alguém por detrás disso daí. E os planos também, porque daí todo comerciário de Avaré poderá ter contato direto, né? Sim. Com o presidente. E falando mesmo, até esse centro de lazer que está vindo para Avaré, está gerando emprego. Tem pessoas de Avaré já trabalhando lá. Vai gerar mais novos 100 postos de emprego, direto, indireto. Então, isso aí vai, para a nossa cidade, é excelente. Excelente, excelente. E fora, há 6 mil pessoas que vão trafegar, entendeu? É, pós-gasolina, padaria, restaurante. Então, quer dizer, vai ter movimento. Vai ganhar muito, hein? Vai, com certeza. Mas eu faço o convite, sim. Amanhã ou depois eu já vou estar com o nosso presidente e vou estender esse convite, sim, para ele. Ótimo. Pessoal, nós encerramos esse bloco aqui e já voltaremos para o próximo bloco com o Flávio Zandonato. Flávio Zandonato